Olá, que bom te ver aqui em mais uma aula de criação e aplicativos de sistemas. E você já me conhece, eu sou a Lucimari e estou aqui para compartilhar todo esse conhecimento de módulos e matrizes no Java. E olha só quanta coisa bacana que a gente vai ver hoje. Então a gente vai falar sobre matrizes no Java, a gente vai entender essas matrizes, como é que funcionam, a modularização e a gente vai fazer exercícios, você vai praticar e você vai entender, você vai somar e dar mais conhecimentos aí para você se tornar um expert em Java. E olha só, eu te convido a você acessar o material de apoio, porque lá tem bastante coisa bacana para você se aprofundar, tem as questões para você ver o quanto você realmente aprendeu e também tem os livros para você encontrar mais coisas, e você se aprofundar ainda mais. Então vamos começar a falar sobre matrizes no Java. Então olha só, o que a gente vai fazer? Então a gente vai aprender matrizes criando essas matrizes, então a gente vai criar uma matriz unidimensional. Então olha só, a gente fala de vetores e always, a gente usa muito, muito vetores e always, que é a mesma coisa. Então a gente usa muito vetores, mas o vetor é uma matriz unidimensional. O vetor é um caso particular de matriz, porque tem uma única dimensão, porque tem uma única linha. Assim como o quadrado, ele é um caso particular do retângulo, e assim como o cubo é um caso particular do prisma, do paralelepípedo. Então o vetor é um caso particular de matriz. Então a gente vai criar matrizes, um vetor de cinco posições e uma matriz 2x3 com conteúdos inteiros, tudo bem? A gente vai receber informações e aí a gente vai mostrar essas informações para a gente entender como trabalhar com matrizes. Então olha só, aqui eu fiz um programa para, eu chamei de PROG matriz. Então coloca, abra seu ambiente de programação, abra o bloco de notas, copia esse conteúdo aqui, esse código lá no bloco de notas, salve como PROG matriz.java e aí digita isso daqui. Então eu fiz um import javax.swing.asterisco, porque eu estou trabalhando aqui uma interação com o usuário com aquelas janelinhas. Criei aqui dentro do void mail, eu criei um vetor, chamado vetor mesmo, vetor, então como que a gente declara? Primeiro tipo, int, char, string, double, o tipo que você quiser. O nome do vetor, aqui eu chamei de vetor, abre e fecha a cochete, porque tem uma única dimensão. Igual, aqui eu já coloquei as informações dentro do vetor. Aí, aqui eu já coloquei o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Eu tenho 5 informações, então eu estou criando um vetor já com 5 informações, tudo bem? Agora, aqui eu já coloquei, agora eu vou criar uma outra matriz de duas dimensões. Então olha, como que eu declaro a matriz? Int, matriz, abre e fecha a cochete, abre e fecha a cochete, porque eu tenho duas dimensões. Aqui no java eu tenho que criar a matriz, eu tenho que dizer qual é o tamanho de quantas linhas e quantas colunas tem a matriz. Então eu crio assim, igual a new int, tem que ser do mesmo tipo que eu declarei a matriz, eu estou criando um espaço onde eu vou armazenar duas linhas e três colunas. Então quando eu faço new int, cochete 2, cochete 3, é duas linhas e três colunas, tudo bem? Aí eu criei aí uma string só para brincar aí com as mensagens, tá bom? Então eu usei um for, aí olha, o vetor eu já tenho as informações aí, tudo bem? Agora eu estou colocando informações no vetor. Eu estou colocando aí for int igual a zero e menor que vetor ponto tamanho, leite é tamanho inglês e mais mais. Mas professora, você está colocando aí, o que você está fazendo aí? Eu estou pegando o conteúdo do vetor e estou colocando na mensagem, estou colocando um atrás do outro. Então eu estou concatenando na mensagem o conteúdo do vetor na posição zero, na posição um, na posição dois, na posição três e na posição quatro. Vetor na posição zero eu tenho dois, vetor na posição um eu tenho quatro, vetor na posição dois eu tenho o seis, o vetor na posição é zero, um, dois, três e quatro. Então o vetor na posição zero é dois, na posição um é quatro, na posição dois é o seis, na posição três é o oito e na posição quatro é o dez, tudo bem? Ele está entrando no for, pegando cada informação e concatenando nessa mensagem. E ao final ele vai mostrar essa mensagem do vetor. Então ele vai escrever vetor igual dois, quatro, seis, oito e dez impresso na janelinha. No mesmo programa ainda eu crio uma mensagem matriz igual, aí já pulei as linhas. E aí vê que eu tenho dois fora encadeado aí, então estou trabalhando com fora encadeado. O fora mais externo, o fora mais de fora, ele está percorrendo pelas linhas. E o fora mais interno, ele está percorrendo as colunas. Então o fora mais interno, ele entra, o i igual a zero, eu tenho duas linhas. Então ele entra na linha zero, aí ele entra na coluna. Então para a linha zero, ele percorre coluna um, zero, coluna um, coluna dois. Saiu do fora mais interno, aí ele vai para a segunda linha, entra no fora interno de novo, aí ele está na linha um, coluna zero, coluna um, coluna dois. Tudo bem? E aí para cada vez que ele entra no fora interno, o que ele faz? Ele abre uma janelinha, ele pede para o usuário digitar o número que está na posição, aí eu falo qual que é a posição que ele está, qual linha e qual coluna. Ele armazena essa informação dentro da matriz, exatamente nessas posições, de qual linha e qual coluna, e aí ele vai também guardando deste jeito, da forma que ele aparece, ele guarda em mensagem. Aí quando ele saiu do fora, passou pela primeira linha todas as colunas, segunda linha todas as colunas, quando ele saiu da segunda linha, aí ele vai imprimir o conteúdo desta matriz, do jeito que é a matriz mesmo, tá bom? Então, salvou, compilou, abre lá o CMD no ambiente de programação, compila, executa, aí vai aparecer aí, Java C para compilar, prog matriz ponto Java, java prog matriz para executar, e aí, como eu, no vetor, eu já coloquei lá na linha de comando os valores do vetor, então ele só imprimiu, né? O for que eu usei foi só para construir essa mensagem, vetor igual 2, 4, 6, 8 e 10. Quando eu clicar no OK aqui, ele vai continuar o programa, então olha só, vou voltar aqui para o programa. Então, ó, tá vendo esse primeiro for? Ele imprimiu aí esse system. Esse joptionpage.showmessage.diolog, esse primeiro, da linha 17, ele imprimiu lá o vetor 2, 4, 6, 8 e 10. Agora ele está entrando no segundo for, que ele está construindo a matriz. Depois que eu dou o OK aqui nessa mensagem, o que vai aparecer? Ele vai aparecer, digite um número para a posição 00, digitei 1. Digite um número para a posição 01, digitei 2. Digite um número para a posição 02, digitei 3. Digite um número para a posição 12, segunda linha agora, digitei 4. Digite um número para a posição 01, digitei 5. Digite um número para a posição 12, digitei o 6. Então, eu fui dando o OK e fui digitando esses números. No último OK aqui que eu dou, ele vai aparecer o resultado da minha matriz. Então, apareceu a matriz igual, aí como eu fui concatenando na matriz exatamente desse jeito. E quando saiu do primeiro for, eu pulei uma linha, então, do jeito que eu digitei, a matriz apareceu aqui. 1, 2, 3, primeira linha, 4, 5, 6, segunda linha. A coluna 0, eu tenho a informação 14. A coluna 1, eu tenho a informação 25. E a coluna 2, eu tenho a informação 3 e 6. E aí, quando eu clico no OK, ele termina o programa. E aí, a gente aprendeu aqui um pouquinho mais de como a gente trabalha matriz no Java. A gente vai ver agora o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre modularização no Java. Te vejo no próximo vídeo. Três, princípio. . . .